Imagens guardam sensações e momentos. E se elas trouxessem muito mais do que você espera? Imagens aéreas, profissionais e com finalização em ultra qualidade. Com a Lagoa TV é tecnologia certa e preço justo. Anceli e Cícero são pais da Natália, que tem 11 meses. Ela tomou a vacina BCG nos primeiros dias de vida e não ficou com a marquinha. Sabendo da nova orientação do Ministério da Saúde de que apenas uma dose é necessária, Anceli perguntou aos pediatras se era realmente preciso revaciná-la. Se eu vacinava, tinha um motivo. Qual era? Por que vacinar? Hoje, claro, os estudos evoluem, eles chegaram à conclusão que não há mais a necessidade de revacinar. Então, o que explica a população sobre isso? A vacina BCG protege a criança das manifestações mais graves da tuberculose, a miliar e a meningia. E faz parte do calendário de vacinação do SUS. É administrada ainda na maternidade ou na primeira visita ao posto de saúde. Inclusive, é uma das vacinas com maior cobertura. Os dados mais recentes indicam que em 2017, a adesão foi de mais de 96% em todo o país. Até então, se não deixasse cicatriz após a imunização, geralmente era reaplicada meses mais tarde. Por causa do alerta de temporal, as escolas do estado e do município tiveram as aulas suspensas hoje. Para prevenir acidentes, a prefeitura orientou a população a não deixar lixo nas ruas, além de colocar 10 mil agentes como guardas municipais e garis de plantão. O volume de chuva ficou dentro do esperado, entre 80 e 100 milímetros. No temporal da última sexta-feira, em que sete pessoas morreram, choveu mais ou menos o mesmo volume em apenas uma hora. Mas se a semana passada registrou grande intensidade em áreas concentradas, dessa vez, a água caiu de maneira espalhada. O hospital universitário Gafreguinle, na zona norte do Rio, ficou por quase 10 horas sem luz. A unidade, que é referência no tratamento de AIDS, funcionou apenas com geradores e precisou cancelar consultas e exames. A direção do hospital acusa a Light, responsável pelo fornecimento de energia, de demora no atendimento. A transferência foi no início da manhã. O comboio chamou a atenção de quem passava pela rodovia Raposo Tavares, que liga o extremo oeste de São Paulo à capital. Tem dois helicópteros sobrevoando, a paz. Dentro das viaturas, os 22 líderes do PCC, que estavam nos presídios de presidente Wenceslau e presidente Prudente. Entre eles, Marcos Camacho, o Marcola. A transferência foi a pedido do Ministério Público paulista. Desde o ano passado, o MP tentava a remoção, depois que foi descoberto um plano de fuga e ameaça de morte contra integrantes do Ministério Público. Todas as ações preventivas foram adotadas pelas forças de segurança do Estado de São Paulo e no âmbito federal, prevenindo e resguardando de qualquer reação. Música Música